Música 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 São vocês? Os ridiculões? Os ridicos? Vai, meus amigos Vai, meus amigos Música Beleza Trazemos o seu primeiro video sozinho Nesse canal maravilhoso Que está com 99 inscritos Vamos lá, somos uma pessoa que vai se inscrever Que é com 100 galera 100 inscritos Eu quero A gente está no 1.500 inscritos Vamos lá galera Vocês vão dar mais crédito? Então, é tá Enfim Tô ruim aqui É Eu vim falar sobre coisas Não, não Coisas idiotas que a gente faz no dia a dia Ou que você já fez Na sua vida Na sua life Eu não sei falar em inglês Não sei que life é vida Então, é isso aí Eu já volto aqui falando sobre o vídeo Eu quero mandar um abraço aí pro João Porque ele estava doente E agora ele está bem Amei 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 Uma coisa muito louca que a gente também faz É descansar Eu vou pensar que uma coisa muito louca que a gente também faz Muito idiota E já volto É Eu pensei que uma coisa muito idiota que a gente faz também É que a gente está dormindo É A gente vê os homens sem o cobertor, né? E a gente fica com frio E aí sem o cobertor E com o cobertor a gente fica com calor É esse ponto Então a gente fica com o cobertor Então a gente coloca o pezinho de fora Pra poder ficar mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos A gente acorda, a gente vai virar, pra levantar, o controle cai. E a raiva é que a mãe ou o pai sempre acha que foi de propósito. Mano, isso é coisa muito louca. Mas acho que foi isso mesmo que eu vou falar sobre coisas super ridículas, não idiotas, super ridículas. Que a gente acaba fazendo no dia a dia. Deixa eu pensar, não sei se você gostou desse vídeo, dá um like aí. Dá um dedão assim, sabe? Dedoão pra cima. Tá doendo, tá? Então, se você gostou da minha dor nesse momento, tá doendo pra cima. Tá doendo, cara. Se eu tô aqui, eu tô meio machucado assim. Logo se desce, né? As coisas se acontecem assim. É outra coisa, eu sei, toda vez que eu machuquei, a maioria das vezes que eu machuquei o dedo, eu machuco logo o dedo. Mas enfim, dá outra coisa ridícula, né? Mas então dá um like aí, se inscreve no canal, por favor, cara. Se inscreve. Antes de sair do vídeo, se inscreve. Se inscreve. Nossa, é doido, doido. Tu não vai sair do cimito e não like, doido. É o índice, não é o índice. Cara, é o índice, é um cara muito... Ó, outra coisa. Antes de sair desse vídeo, eu vou falar sobre 5 youtubers. Não, antes de passar no vídeo. É isso aí, valeu. Fui. Se inscreve no canal, galera. Por favor, por favor, por favor. Só mais uma vez, uma vez. 10, 10, 11, 11. Fui. Galera, eu esqueci de fazer uma coisa. Eu queria mandar um salve. Tá? Desculpa. Mandar um salve pra duas pessoas. Pro Caio Saldanha e pro Juan. É isso aí. Valeu e fui mais uma vez. Tchau, tchau, tchau.